E aí Vini Bug, pronto para mais um desafio? Os vilões estão com tudo e dessa vez o Itchacoisa te desafia para um escape no castelo E vai ser muito difícil, vamos ver quem vai vencer Então vamos lá pessoal, vai ser o escape do castelo do Roblox É o castelo do Roblox e vamos ver o que é que vai dar né Vai ser contra o Itchacoisa dessa vez, vai começar aqui E aí galera, comenta aí quem vocês acham que vai ganhar A última vez eu ganhei do Itchacoisa, ele já ganhou uma de mim Olha a boca desse monstro aqui parece a boca do Itch Quem já assistiu aí, a gente fez um escapezinho que é igual a boca do Itchacoisa Vamos lá galera, vai começar aqui Tá, o Itchacoisa já chegou, estamos presos, vai começar Vamos ver quem é que vai sair primeiro Ah, começou, começou Ih, como é que você... Ah, tinha que apertar a alavanca Apertei a alavanca, saí da prisão já hein Cadê, pra cá? Ih, tá caindo um pijão Nossa, quase que eu caí no buraco Tem uma chave aqui ó, vamos pegar essa chave pessoal Deve abrir alguma coisa mais na frente né Hum, então tá, já teve... Ih, aquilo cai também Caramba galera, pelo que eu tô vendo Tem muitos obstáculos, tem muitas armadilhas nesse mapa É um castelo com muitas armadilhas Tem o chão é lava, já teve o chão caindo Teve o negócio ali que eu passei por cima também Caiu na lava E muita coisa tá me acompanhando Ih, quase que eu caí de novo Essas coisas quebram aqui Tem que pular antes Nossa, são... É muita armadilha pessoal Tem que ter muito cuidado nesse mapa Cadê, vamos lá Tá, mas eu tô com a chave ainda, deve ser pra abrir alguma coisa mais na frente hein Olha quantas armadilhas tem, tem outra aqui Pode ser que... Ih, vai, vai, passa agora, passa agora Tá, pega na minha cabeça ali, já era pra mim Car... Ha, ha, ha Já entendi tudo aqui hein Quando tiver esses soldadinhos é só pular na cabeça dele Que destrói eles hein Pra escapar Se não ele dá uma espadada na gente Tá, vamos lá Ah, agora... Ih, eu me transformei numa galinha Ah, galinha com a chave na mão Tá, tem que abrir um baú desses Caramba, quantos zumbis Tem zumbi também aqui ó Vamos abrir esse aqui Não, esse aqui não foi Ih, me matou Ah, muita coisa também caiu na caixa errada Vamos ver essa... Ih O arquipaxa pegou em mim de novo duas vezes Quando era galinha e quando eu voltei ao normal Tá, vamos abrir agora esse baú Tá, ah, tem outra chave nesse baú Beleza Vamos abrir essa porta Agora vamos ver onde é que vai dar Tá... Ah, galera Você viu que eu pulei ali né Que tinha um fiozinho Se eu tivesse cortado o fio E ativar aquela armadilha que tem ali E aí ia pegar em mim E não ia dar muito bom né Galera, vai comentando aí Se o It tá ganhando Se ele tá atrás Porque não dá pra eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo Correr e olhar o It Ah, outro obstáculo E o It se tá ganhando Ih, esse aqui tá Pulei Caramba, outro soldado Esse mapa... Ah, galera Esse mapa tá muito bem feito Eu já tinha jogado esse mapa aí no... No meu canal Se vocês olharem aí Tem o escape da prisão da masmorra Agora é do castelo E é parecido o mapa, né Mas esse tá muito mais bem feito, ó Tem muita coisa Muita armadilha Tem um monte de alavanca Tem soldados, ó Vamos destruir soldadinho Vem, vem pra cima Opa Vem pra cima tu também Tome, também E agora... Ih, não são muitos Vamos subir a escada aqui Ver onde é que vai dar Tá... Chegamos no checkpoint Peguei o checkpoint Cuidado com a armadilha de osso, hein, Vinibug Cuidado com essa armadilha de osso, tá... É gigante Isso não é nem pra osso É pra um gigante mesmo Ih, eu vi agora que o item me passou, né Tá coladinho Calma Tá... Mas ele passou Por um pouquinho Milésimo de segundo Ele tá na minha frente Eu tenho que dar... Agilizar, tá? Eu acho que eu passei agora dele, hein Não sei Vamos lá Subir essa escada aqui Eu não sei onde tá dando, pessoal Eu acho que a gente tem que fugir do castelo A gente tava preso Né... 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 Numa prisão dentro do castelo, né E agora a gente vai ter que fugir dele Não sei onde é que vai nos dar Cadê ele? A oito... Tá... A oito tá coladinho, hein, pessoal Cheguei outro checkpoint aqui Aí isso com certeza vai dar uma armadilha, hein Se bater nesse fio Dá errado Ó Eu disse Bati no fio Abriu E a pessoa cai lá embaixo E... Foi tudo acontecer com oito Ele caiu Agora sim Agora eu peguei vantagem, hein Essa quedinha dele aí Foi embora Eu caí também Ah, não Vamos, 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 vamos Tá Perdi muito tempo E até passou de mim Caramba, eu tava muito na frente, pessoal Mas caí na lava Ele também caiu Tá, agora é... Caramba, tá muito emocionante Tá muito emocionante, pessoal Eu passei ele Ele me passou E agora eu passei de novo Vai ser de virada, hein Vou ganhar de virada Isso aqui é o quê? Hum... Ah, eu acho que não pode cair nessa parte cinza, pessoal É, tem que pular nas pretinhas aqui, ó Nessas pedras pretas, tá Passei Caramba, olha aquilo Parece um monumento Alguma coisa Será que tem que entrar nele? Tá, a gente vai entrar nessa boca aqui Ah, não Eu pensei que é Eu pensei que ia ser a boca de algum monstro Alguma coisa Que depois a gente sai pela bunda dele Como sempre tem No cocô Mas não Foi uma montanha E aqui Tem um barco Um navio O que é isso? Um barquinho pequeno Ah, eu vou no grandão Tem um barquinho pequeno E tem um gigante Eu vou no grandão aqui Calma, me espera Tem uma ruivinha ali Parece até com a lua Tá, eu vou nesse grandão aqui Vamos lá Deixa eu apertar a alavanca Opa Vamos sentar ali, galera Senão eu vou cair, né? Vai sentadinho aqui E isso aqui vai quebrar o barco Não, não quebrou Ah, meu Deus O barco não O barco não O barco não O barco não Só sobrou Só sobrou um pouquinho da gente No barco Passei Passei O Ito O Ito caiu lá no lago No rio Eita Sai daqui Oxe, me deu uma lapada Sai da O Ito caiu lá Ele foi no barquinho pequeno Eu acho que vai dar ruim pra ele, hein? Ah, não é pra cair aqui? Se não é pra cair aqui É pra ir pra onde? Hum, será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem uma alavanca aqui, tá Ih, sai, 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 sai Tô tentando pular em cima dele Não tá dando Consegui Apertei a alavanca aqui, pessoal Ah, entendi Eu apertei a alavanca Outra menina foi lá Apertou a alavanca de novo E saiu O negócio Eu caí Vamos lá Vamos apertar agora E entrar rápido Antes que apertem de novo E der errado, né? Tá, entrei aqui nessa jaula Eu quero fugir e entrar em outra prisão Em outra jaula O Ito chegou lá agora, hein? Já ganhei muito tempo No... Na parte do barquinho, eu acho Que ele foi no barquinho pequeno Eu fui no grande E eu acho que foi melhor Porque eu passei de primeiro E ia ter que cair umas duas vezes lá Isso aqui Ah, galera Com certeza armadilha Se eu passar por cima desses quadradinhos, ó Ó, mostrar pra vocês É, isso que ia acontecer comigo Não ia sobrar nada no Winnie Bug Nenhum cheiro Ia só... Ia ser só o fedor Vamos... O esqueleto peguei, tá? Caramba, o que é isso aqui? É um... Um negócio vermelho agora que Parece que é pior do que a lava, hein? Aquele chão vermelho Tipo um vapor, uma fumaça vermelha Hum... Puxa essa lava pra ver o que faz Tá, movimentou aqui Eu acho que eu tenho que ir sumindo aqui, galera Pulando nesses obstáculos Até lá em cima E... Ah, galera Eu acho que a gente vai ter que fugir por cima do castelo, hein? Por cima da torre Então é isso mesmo Vamos subir aqui Tem outro checkpoint ali que eu já vi Muita coisa tá lá atrás Perdeu muito tempo na parte dos barquinhos Por que essa menina tá parada? Vamos embora Vai cair o chão, pula, pula Não caiu não Tá, vamos ter... Sempre que tem esses fiozinhos aqui, ó É bom passar por cima Porque se pegar neles Com certeza vai aparecer alguma coisa, hein? Esses esqueletinhos são fraquinhos Eu pensei... Os guerreiros lá que tem a armadura São bem mais fortes que esses... O que é isso aqui? O que é que vai aparecer? Cavalo! Ah, não! Eu mando até... Esse mapa é o mais legal do Roblox Com certeza Comenta aí qual o escape mais legal que vocês jogaram Pra mim tá sendo esse Já teve barco Já teve navio Já teve... É... Cavalo Já teve... Caramba, tem muita coisa legal pra galera Esse mapa tá muito show Cadê o... Vai! Tá travou Foi... Travou o cavalo aqui Passei agora, tá? Ele tinha... Aparecia a lama Eu tava... Sei lá Muita coisa Vai pegar o... Corre, corre, corre Eu acho que esse chão quebra Ih, esse chão quebra Pula, pula Foi por pouco Vamos passar ali Outro checkpoint tá Vamos deixar o cavalo aqui no celeiro, né pessoal? Tomando uma aguinha Tá cansado Comendo um... Um fenozinho ali Um pastozinho Vem cá, afrontadinho Tchau pra tu E vamos ver onde é que vai dar agora Outra alavanca Se tem que ter essas alavanquinhas Tem que apertar Vai aparecer alguma coisa pra gente Sair dali, né? Tá, deixa eu olhar Vamos analisar o que é a coisa nele Tá, por enquanto que sobe aqui Esse... Essa plataforma, né? O Ita Coisa tá no cavalo Ih, ele tá indo bem no cavalo, hein? Não sabia que o Ita Coisa Sabia andar de cavalo Comentais pra vocês Sabiam disso Eu... Tá, essa era uma cena Que eu queria ver na vida real, galera O Ita Coisa Andando de cavalo Eu queria ver essa O cavalo ia ter medo dele Com certeza Hum, vamos subir nessa torre Já já vai chegar lá na Rapunzel De tanto que eu tô subindo nessa torre, hein? Tá Tem uma escada ali Será que é pra essa escada? Tá fechado Tem que arrumar alguma chave, galera Tá, achei que... Ah, não Dragão agora Ih, ele solta fogo Como é que eu vou passar? Eu acho que eu tenho que... Tá, eu tenho que ir pro cantinho ali Quando ele soltar o fogo E esperar passar E vou pro outro cantinho O Ita Coisa Tá chegando nessa parte do dragão Tá, já teve cavalo Já teve navio Já teve dragão Esse mapa é muito irado, pessoal E sinistro Isso, parceiro Será que o Ita Coisa Treinou esse mapa? Por isso que ele quis me chamar Porque tem muitas coisas difíceis E ele pensou que eu não ia conseguir passar Eu acho que foi isso, hein? Ele deve ter falado O Vinny Buggy não vai conseguir me ganhar desse mapa Mas eu acho que vai dar errado pra ele, hein? Que ele ainda vai chegar na parte do dragão Quer dizer, ele chegou agora Só fui eu falar, hein? Hum, tá bom Cheguei outro checkpoint Ih, agora é um ninja É um guerreiro ninja preto Vamos pular em cima dele Puta Ih, ele deu espadada A espadada dele é mais forte Quando o esqueleto batia Eu não morria, não, hein? Esse aí, só duas lapadinhas Já é, você é melhor eu fugir dele Porque ele não tá morrendo Quando eu pulo em cima, tá? Eu vou escapar Outra alavanca Bora, bora Abre esse portão aí Abre esse portão aí, meu amigo Eu quero passar Passei Ih, o item é que ele ainda tá lá no dragão É bom que esse fogo pegue nele Pelo menos ele vai ficar bronzeadinho, né? Ele tá muito branquinho, galera É bom que ele pegue um bronze Hum, passando aqui Vamos pulando, pulando Tá Sai da frente Sai da... Ih, eu pulei errado Não, não Eu não consegui Eu pulei três vezes errado Eu não pulei na cabeça dele Hum Perdi muito tempo agora, hein? Vento, vento Não, sai daí Como é que ele não caiu? Pensei que ele ia cair lá embaixo A gente, a coisa tá... Galera Tá complicado essa parte, hein? Já caí uma vez Outra vez o... 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 O guerreiro lá me pegou Ih Cai de novo O item vai me passar Ah, não O item me passou, galera É isso mesmo O impossível tá acontecendo Eu tava muito na frente dele Mas morri três vezes nessa parte Eu espero que ele morra Pelo menos uma, né? Não, não morreu Tá, também passei Pelo menos isso Vou acompanhar ele, hein? Checkpoint, checkpoint Isso Essa partinha eu sou bom Essa parte que é do fininho Eu sou bom Vou até pulando Vai, 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 vai Passa isso Tamo colado, galera A gente tá no mesmo lugar Estamos coladinhos E agora vai ser No detalhe Pra ver quem vai ganhar esse mapa, hein? Vai ser no detalhe Quem morrer vai dar errado aí O que é isso? É um tipo um estádio de... De batalhas Tá, agora eu virei um guerreiro de batalha também Tenho que destruir todos os... Guerreiros Ah Opa, outro Vem, vem, mais um Vem, mais um Opa Vem tu também Caramba Tem que matar 20 Tem que matar 20, galera Tô chegando perto, hein? Tô chegando perto Falta mais um pouquinho só O que é que você já matou 10 Falta só o que, homi? 5, 6, ali? Tá, vem agora Não, 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 mãe Falta 2, 2, 2 Falta 2, galera 2 Calma, vamos lá Vamos matar agora, tome Foi logo 3 Foi logo 3 de uma vez Passei Mateus 20 Muita coisa tá terminando o dele Passou Hum O que é isso aqui? Eu tenho chave? Ah, eu tenho uma chave Calma Vou voltar ali pra abrir Eu tenho uma chave Pra ganhar deve ter que pegar alguma coisa aqui Cadê, cadê? Peguei Ah, massa Não tinha nada Foi só pra perder tempo Ainda bem que o Itacoense também foi lá Porque ele tá muito coladinho Quem vai ganhar? Tá no final Já tô vendo que tá no final Ganhei Ganhei no detalhe Eu acho que foi nem um segundo, galera Vou pegar um skatezinho aqui Pra me divertir O Itacoense também pegou Ah, Itacoense Eu ganhei, viu? Eu ganhei Todo mundo viu Eu cheguei Eu fui mais ou menos um segundinho ali na frente do Itacoisa Todo mundo viu Todo mundo viu Comenta aí, galera Se fui eu mesmo que ganhei Se inscreve no canal do Vinibug No Instagram, TikTok Vou colocar aí Aí E comentem Se realmente acharam que eu ganhei E eu acho que foi Vamos esperar o Jigsaw falar alguma coisa Porque ele que resolve Né? Quem ganhou Tá certo? Beijão Muito pra vocês, galera Obrigado por acompanhar o Vinibug Tamo junto Valeu Fui Incrível O Vinibug Venceu Mais essa É, super vilões Parece que vocês vão ter que treinar muito Se quiserem vencer Do Vinibug Até o próximo desafio Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança